Olá pessoal, sou o Antônio Arlindo e como eu falei no outro vídeo que eu gravei, a minha esposa faz tapetes artesanal e ela faz de tecido, ela corta várias tiras de tecido e faz essas bolinhas e veja só o que a Luna está fazendo, interessante que quando o Lupe pega e puxa dela e não deixa ela segurar não pessoal, ou seja, um fica puxando do outro, arrastando do outro, querendo tomar a bolinha de tecido um do outro, interessante que quem vai achar boa é minha esposa viu, quando ela vê aqui eles fazendo isso, olha o pai deles chegando, olha se o pai vai colocar moral nesses filhotes viu, olha a Luna, a Luna se derretendo, pessoal eu quero aproveitar, desejar boas vindas para os novos inscritos no meu canal, quero fazer um agradecimento né, ao meu amigo que tem um canal do Loga, que recentemente divulgou meu canal, eu muito obrigado a você viu, que Deus te abençoe e depois que você divulgou meu canal né, através do seu canal do Loga, eu consegui mais inscritos e muito obrigado meu amigo, e aqui estão aqui meus pints aqui como eu falei né, olha esse branquinho aqui para quem não conhece é o Spike, é o pai desse pretinho aí que se chama Lupe, e temos ali a Mel que está naquele outro sofá ali, ao todo eu tenho 5 cachorros da raça pints, como eu costumo falar em outros vídeos, eu gosto muito dessa raça, desde criança, que eu crio cachorros, olha, ô Spike, está brincando, é beijando a boca do seu filho Spike, eu gosto muito da raça pints, eu tenho me dedicado mais a essa raça, temos 5 cachorros aqui em casa, e eram para ser 7, só que eu fiz a doação de um né, para o nosso filho que não mora com a gente, nós doamos um para ele, e o rapaz que trouxe aqui o cachorro dele para cruzar com a minha cachorrinha Lili, nós demos um filhote para ele também, então nós ficamos só com 5 cachorros, né, são 3 fêmeas e, ô Alex, quase vou derrubar o celular, são 3 fêmeas e 2 machos, e aqui em casa é só alegria pessoal, é, você que não conhece ainda essa, essa família dos pints né, aqui é o pézinho da minha filha ali, olha aqui ó, ela tá aqui ó, hoje ela não tá na cadeirinha dela não, tá sentado ao meu lado, e, veja só, deixa eu bater isso aqui mais um pouquinho para esse lado aqui, vem cá Lupe, ó para as pessoas te verem, vem cá, e aí rapazinho, epa, você quer me morder Lupe, cadê, vem cá, ó aqui, ai tem a pé na tira, ó, ó, chegou a Luna, essa pequenininha aqui também ó, é a irmã dele, já são quase adultos já viu pessoal, é, já que um, um, um cachorrinho, né, ele começa a ficar a fase adulta a partir dos 6 meses, e eles já estão com 4 meses, olha ali, o Spike mais um Lupe tá aqui, que se beijou ali na boca ali ó, na verdade não é beijar não pessoal, é só se lembendo na verdade né, e a Luna tá aqui ó, essa princesinha, e aí Luna, tudo bom? Dá uma latida aí pro pessoal, ah, filho da mãe, o Lupe quer me beijar aqui ó, ah Lupe, olha que beleza que esse aqui pessoal, e como eu falei, sejam bem-vindos vocês que estão chegando ao meu canal, obrigado por se inscreverem, ah, quero subir no meu colo, é, obrigado por se inscreverem pessoal, Deus abençoe cada um de vocês, é, tô muito contente com o crescimento do canal, com, é, os likes que vocês têm deixado, Deus abençoe, e até o próximo vídeo, nos acompanha aí que nós estamos trazendo essa antes de vídeos pra vocês, tá bom? Deus abençoe.